Fala galera, LP, olha quem tá aqui, soldado Godoy da Força Tática aqui de Juína, no Mato Grosso, dando um socorro aqui, uma assistência pra gente. Tá aí ó, soldado Godoy, contando uma história massa, que tinha tudo pra estar do lado oposto da história, mas venceu, conseguiu, cursos na Rotam e tudo mais. Ou seja, quem quer, corre atrás, né Godoy? Opa, igual eu falo o pessoal, muita gente justifica às vezes aí, que criminalidade é questão de oportunidade, às vezes pode ter que algum caso específico, assim, muito isolado mesmo, pode ser que tenha alguma influência, mas isso é uma minoria, porque eu preferi trabalhar, estudar, pra não ser chamado de vítima da sociedade, igual muitos aí são chamados de vítima da sociedade, escolham de governo, que é ter uma justificativa pra ter do lado do crime. Eu preferi fazer o meu nome pela legalidade, trabalhando certo, estudando, é isso aí. Exatamente, e Godoy, você sempre quis ser policial, ou foi uma coisa assim, que você decidiu depois de uma certa idade? Porque tem um menino assim, que a hora que já tem uns 15, 14 anos, fala, ah, quero ser policial, eu vou à luta e tal, você já teve esse som, ou foi depois assim, como que aconteceu? Olha, assim, eu sempre tive, quando assisti aqueles desenhos, hoje em dia nem tem mais, mas era, vários desenhos tinha antigamente, sempre eu tinha aquele, sempre participado do lado do bem e tal, Só que nunca assim, por falta de informação, que na região nossa, interior do Mato Grosso, eu não tinha informação, assim, pra mim até pra entrar na polícia tinha que ser do exército, Aqui não tem exército, pra mim era falta de conhecimento até, e quando eu tive o conhecimento, como é que fazia pra entrar, eu tive o interesse em prestar um concurso, Primeiro que fiz, graças a Deus, eu passei, estudei pra caramba lá, consegui passar, só que até eu falo pro pessoal, ele falou, mas você não tinha medo de não dar certo? Quando eu tava estudando pro concurso, que eu decidi que eu queria ser, eu tava passando uma vez numa rua, passou uma viatura longe, rapaz, sabe que ia arrepiar tudo assim, rapaz, que lá chega gelou por dentro, Eu falei, é isso que eu quero ser, e aí você vê que lá, depois disso aí, cara, é minha vida, os meus serviços, eu gosto demais, é, do serviço aí, tipo, sei que eu fiz a escolha certa, Se você não fosse policial, o que que você seria? Olha, qualquer coisa aqui, trabalhando honestamente aí, já fui garçom, empacotador de mercado, trabalhei em serraria, cobrança, tinha que contar igual o pai do Cris, eu tinha 5 empregos, Eu lá entrou em 2 lugares de garçom, um no almoço, outro à noite, e 3 cobranças durante o dia, bem tipo... E hoje você se sente totalmente realizado, ou o que mais ainda? Olha, na parte profissional, assim, no serviço, eu onde eu tô, eu sou soldado, né, eu gosto, vai ter promoções aí e tudo mais, só que eu quero mais, tô cursando direito agora, Eu quero prestar a CFO, que é pra tenente, chegar até ser tenente, daí ou delegado ou promotor, isso é meu 6 objetivo, só que eu onde eu tô, eu amo minha profissão, meu serviço, eu gosto demais, Pra mim tá bom aqui, só que eu quero mais ainda. Tá vendo, galera, ou seja, quando você quer, corre atrás, consegue. Godoy, se você tivesse frente com um menino hoje de 15 anos, o que você falaria pra ele? O garoto quer ser policial, com várias dificuldades na vida, quais seriam os conselhos que você daria pra ele? Olha, direto, eu fico de frente a frente com essa situação aí, o primeiro que eu faço, assim, eu dou apoio totalmente pro rapaz, pra meninas também, Tem muitos que querem ser, às vezes tem até preconceito por ser mulher e tal, normalmente eu pego... Primeiro que eu faço, eu falo, vamos tirar uma foto aqui, coloca minha boina nele, rapaz, quando você coloca a boina assim, o cara vê, fala, cara, que bacana, eles... Muitos tem medo da polícia, que antigamente tinha muito preconceito nesse sentido, aí, policial mesmo, era marrenta e tal, Não é, tem que saber diferenciar a população de bem de... a ver de um cara que seja marginal, mas criança, eu dou totalmente o apoio, cara, fala, não, cara, sei se você quer, vai atrás, é... Tem uns adolescentes com a idade um pouco maior aí, começam a fazer 18 anos, fala, ó, cara, começa a fazer tal curso superior aqui, que aqui é superior, né, faz curso superior, Se você precisar de treinamento físico, dicas de concurso, edital, eu baixo pra você, faço toda a correria pra você, só você querer, então, eu... Eu não tive esse apoio, então, como eu não tive, eu tento dar esse apoio pra quem quer, que não teve um apoio, eu tento pegar e... E dar esse apoio pra pessoa aí. Ah, isso que é importante. Ah, e tem a pessoa, só... A minha pessoa tá vendo, o cara tá sem cinto, mas por causa do serviço aqui, pessoal, a gente anda aí por causa de uma suposta agressão, Uma emboscada, uma coisa, você tem que estar preparado, e cinto de segurança vai te atrasar nesse caso aí, então... Tá vendo? No caso eu tô errado, ó, eu vou colocar, viu? Não, não, mas tipo... Pera aí, olha a dificuldade pra filmar e colocar. Aí, ó, cinto de segurança tem que usar. A minha pessoa tá... Não, quer ver? Eu tô assim, com certeza que você vai ter, né, pessoal? Ah, mas pro céu, tá sem o cinto ali. Ah, e tem, tem. Vai ficar de serviço aqui, a ver se é surpreendido, cidade pequena, todo mundo conhece seu carro, o... Que é carro particular, né, o cara conhece seu carro, fala, ó, o cara tá dando bobeira aí, vai pra chegar em uma emboscada aí, então, assim, tá sempre esperto o serviço seu aí. Entenderam, né, galera? Isso aqui foi uma conversa rápida aí com o parceiro Godoy. Sou fãzão do LP, deixar claro aqui, cara, é um cara que motiva muito. Eu que sou fã. Desde o começo, desde o começo, qualquer música ele perguntar se ele puxar, eu canto junto, que eu gosto das músicas dele demais. E ele, quando ele começou gravando as músicas dele, eu falei, cara, Anjos Sem Asas, eu falei, cara, que música é essa aqui? Ó, e é emocionante, tem músicas meio que o cara, se o cara fosse, se tivesse polícia no sangue, o cara emociona, cara. Tem cara aí, pode ser forte, pode ser o que foi mal, o cara, ele emociona. Igual eu mesmo, tem umas músicas dele ali que, rapaz, é puxada mesmo. E é um incentivo, cara, pra quem é policial e pra quem tá nessa carreira aí, pra molecadinha. Eu mostro direto, eu posto, faço vídeo assim, edito, alguns colocam lá, é, futuros policiais mesmo. Colocam, lá vem algum vídeo de fungo lá com a música dele, cara. Ô, mas é muito bacana mesmo, então sou fã do LP, tamo junto, LP. Valeu, galera, diretamente de Juína. Valeu.